Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado em 8 do 8, 8 do 8 de 2024, ao meu lado, Lucas, 8 do 8 do 8 foi quando começou a Olimpíada de Pequim, eu lembro disso por causa que foi muito marcante, 8 do 8 do 8. Infelizmente essa aqui já está acabando, em poucos dias de jogos, vai deixar uma saudade danada, vai deixar uma saudade danada, mas hoje, Lucas, semifinais, Estados Unidos e Sérvia de um lado, França e Alemanha de outro, meio-dia já tem jogo, daqui a pouquinho, ou seja, o bagulho é louco, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, o bagulho é louco, o bagulho é maneiro, o bagulho é legal, mas tem um probleminha de reta final de Olimpíadas, reta final de Olimpíadas, todo mundo fala assim, ah, eu queria que a Olimpíadas durasse 4 semanas, não sei o que, mas será gente, porque chega a reta final de Olimpíadas, quase não tem mais coisa do Brasil, né? E aí, imagina se tivesse mais uma semana. Se fosse hoje o Rende contra a Noruega, Lucas? Se assim, o Brasil perdeu, podia ter uma repescagem, sempre uma repescagem, até o Brasil sai com uma medalhinha. Perdeu de novo. Essa regra é o mais difícil de placar. Mas assim, talvez a Olimpíada tenha o tamanho certo mesmo, porque se for como está hoje aí, pouco brasa, aí fala assim, ah, tem esse brasa, mas ele não tem chance. A essa altura da Olimpíada, a gente vai, como é que eu posso dizer, privilegia mais o brasa com chance, né? Do que o brasa sem chance, que a gente curtia lá no começo da Olimpíada. No começo da Olimpíada, o brasa sem chance, a gente acha, pô, vamos torcer pra ele aqui, não sei o que, né? Só que aí, muitos caras com chance não vão conseguindo chegar, a gente vai bater naquele desesperinho, né, Guibas? E o sem chance geralmente não chega também, né? Porque se o sem chance não chega, você imagina o sem chance, né? É, o com chance, muitas vezes, belice com um bronze, né? E o sem chance, raramente, né? Então, a essa altura aqui, a gente fica botando uma pressão danada na mina do taekwondo, né? Na mina do wrestling. E aí é duro, aí é duro. Pô, o que a ginástica e a ritmo que vai ter que garantir uma medalha pra gente aí, elas talvez não tivessem preparadas pra essa responsabilidade toda, né? Então, Guibas, talvez esse período aí de 15 dias, 20 dias da Olimpíada seja ok mesmo. Parar pra refletir depois sobre isso. Cara, pra mim o ideal seria o basquete ser na primeira semana. Isso é o basquete, né? Primeira semaninha. Pra gente discutir ali como... Porque todo mundo vai querer a Olimpíada, entendeu? E aí, o cara vem no meu gradão, sem atenção de vida, com nada. Aí, começam os outros esportes, pode variar um pouquinho. E vai, 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 até chegar a NBA. Quando tiver outubrinho ali, pode acabar a Olimpíada. Porque, pô, vai ficar meses aí, cara. Sabe que o pessoal vai começar a assistir? Sério, pô. O torcedor é Dortmund contra... Getafe. Amistoso de preparação pra Liga Europa. Complicado. É isso que pega. Embora o Borussia Dortmund tenha sido atual vice-campeão da Champions League. É. É isso que pega, velho. Daqui a pouco... Tá de bobeira aí, vai ter que falar de Série B. Pô, Série B tá legal. O Vozão tá embalando agora, não é? Tá, mas você quer falar de Série B, entendeu? Se o Vozão subiu, eu quero. Tá, mas você quer depois... E tem o Peixe, pô. Também sou Peixe, esqueci. Eu sou Santos. Quero falar de Série B. É, honestamente, assim, eu tava bem fã de Olimpíada, velho. Tava bem gostoso, assim, falar atrocidades sobre esportes que eu nunca vi. É. E assim, quem se ferrou muito, velho, foi a escalada, hein? Porque o que é escalada aí, entretenimento, é brincadeira, velho. É. E o pessoal tem que começar antes. Escalada tem que começar antes. Ou então, guardar até o final, velho. O último dia só tem maratona. Mas na hora da maratona... Vamos falar a verdade. Na hora da maratona, você precisa ver os caras correndo três horas. Ainda mais sem brasileiro. Você sabia que não tem brasileiro na maratona esse ano? Tem nenhum brasileiro na maratona? Não pagaram a inscrição. Porque, assim, eu sou acostumado aqui às maratonas. Eu sou acostumado às maratonas. Ah, meus amigos disputaram maratona aqui. Paga a inscrição, recebe um kit e você já tá inscrito. Mas na Olimpíada, aparentemente, não é assim que funciona, Guilherme. E a gente não tem brasileiro na maratona. Nem brasileira. Mas não dava pra ter feito uma vaquinha virtual, chamar o Casimiro? Eu não sei se foi inscrição, velho. Talvez tenha que pegar índice, né? Parece que a gente tinha um e pegou doping. Ó, o Batatinha tá dizendo que o Léo Condé foi pego no doping, é isso? Não vou falar aí, o Léo Condé é o técnico. Então, seguinte, né? A Rebeca tá chegando em algum lugar aqui, tá passando aqui nas imagens. Lucas, antes de começar o debate sobre... A Rebeca tinha que ficar lá pra trazer de volta a bandeira aqui, pessoal. Se bem que vai ter a Marta. Caralho, a Rebeca é braba demais, demais. Ela virou um superstar, né? Superstar global. Michelle Obama falando dela e Beyoncé, né? Eu tava muito feliz, inclusive, ver que ela falou que a Beyoncé me conhece. Transcendeu, né, velho? A Rebeca transcendeu. Porque a modalidade dela é muito elite na Olimpíada. Não é uma modalidade assim... Todas são muito relegais, né? Mas a dela é muito superstar e ela tava rival da Simone Biles, que é um dos grandes nomes das Olimpíadas. Então, caralho... Não, e mais do que isso, né? Simone Biles fez reverência pra ela ali. Isso. A que deu amplitude gigante pra ela. Foi, e ela falou de novo, né? Se a Simone tá pagando o pau pra 15, aí todo mundo foi saber. Mundo afora foi saber das três, a CL, né? A cirurgia que ela precisou fazer e tal. Gigante, gigante. Guibas, o Felipe Rambo, grande especialista olímpico, disse que não nos classificamos pra maratona nem por índice e nem por ranking. Ah, não é possível, velho? Mas aí, acho que a gente tem que fazer a crítica aqui, então, né? Porque o que eu vejo de clube de corrida aí pelo país... Eu nunca vi tanta gente correndo nas ruas como esse ano. Eu ia dizer assim, a falta de investimento. É essa a questão. Tão atrapalhando quem corre de verdade. Então, as ruas estão congestionadas. Será? Alguém já fez essa crítica? Porque, do meu ponto de vista, é um ponto que precisa ser questionado. Acho que a partir do momento que as pessoas correm pra ter saúde, ao invés de correr pra ter índice olímpico, né? Causa esse problema. É um problema de saúde. Porque, às vezes, Lucas, a questão é a seguinte, cara. O cara que treina, quer correr, mas, pô, a galera, muita gente fica no caminho. É, calçadão. Impossível, velho. Calçadão, pracinha, que tem parques, né? É, parque, aí o skate tá dando medalha, né, Guilherme? Você tem que dar espaço pra quem tá dando medalha mesmo. É. Não, mas assim, correr ao redor do parque, você vai lá, clubezinho de corrida. E não tem um clube de corrida com criança de 12 anos. É tudo idoso já. Ou assim, borderline tentando evitar ficar idoso, né? E a gente respeita, né? Inclusive, somos desses, né? Somos desses. Embora nunca tenhamos entrado num clube de corrida, né? Jamais. Não é a nossa pegada, nem beach tennis. Que é outro esporte que tá dando problema também com o esporte de praia, né? Então, cara, a gente precisa tomar cuidado com as modas que chegam no Brasil, cara. É, e também o Rampo tá falando aqui, ó, que jornalistas tão comentando sobre o autoreofilismo, né? Muita gente vai meter o shape, mas não tá o suficiente pra ir pras Olimpíadas, né? Ou bota o crossfit nas Olimpíadas. Você quer ver? O pneuzinho? O Romulo narrando o homem mais forte do mundo olímpico? Você sabe que eles não vão fazer isso, né? Se tiver um crossfit, não vai... O crossfit não tem entretenimento, velho. Eu nunca assisti uma prova de crossfit, pra dizer. Mas uma vez, eu juro pra você que foi uma cena... Até quando relatei no Café Belgrado essa cena. De um... Tipo, eu morava numa região que tinha uma oficina mecânica e do lado uma academia de crossfit, bem pertinho, assim, né? E a academia de crossfit tinha uma vibe de levar os pneus gigantes pra correr na rua, empurrando os pneus gigantes, né? E, cara, era tipo seis da tarde, uma forma assim... Aí eu vi essa cena, cara, foi uma cena muito fotografada, porque a gente não tem esse talento nem equipamento. Mas os caras passando, né? Os jovens, os... sei lá, os crossfiteiros, né? Passando na frente de uma mecânica, empurrando um pneu. E os mecânicos, tudo forte pra caramba. Tudo sujo, assim, tomando uma cerveja, assim, tipo, assistindo. E eles olhando aquilo, meio assim, tipo, é essa, sabe? Esse cara é de graça, tá fazendo isso aí, né? Cara, eu juro que foi um momento, assim, também... Crise civilizatória, sabe? Crise civilizatória. Tipo, o momento do Abel levando a mão ao saco escrotal. Me lembrou um pouco esse momento em que eu lembro os mecânicos olhando o pessoal empurrando um pneu de caminhão, cara. Essa cena nunca saiu da minha mente. Mas, Lucas, antes de entrar no assunto fundamental, é o seguinte que eu queria trazer pra você, né? Existe um grande debate sobre atletas americanos ficando roxo, né? Na natação. E hoje... Aquilo roxo? Na verdade, com o rosto roxo, né? E hoje, até peço ajuda aí pros especialistas no chat de natação. Hoje, a gente pode trazer esse assunto aqui, porque Paul Gasol fez uma denúncia. Paul Gasol, ele é... Eu não sei o que ele é, mas ele tá falando bastante... Ele é espanhol. Além de espanhol, eu acho que ele é alguma coisa de algum centro, de alguma coisa olímpica espanhola, ou sei lá. Deu uma declaração bombástica, tá? Declaração bombástica. Ele é membro da comissão de atletas do COI. Então é coisa grande, tá? Ele deu a seguinte declaração. É uma tristeza que os nadadores chineses tenham sido submetidos três vezes mais a exames antidopagem do que os atletas, os demais atletas, devido a uma medida que foi impulsionada pelos próprios estadunidenses. Foi essa a declaração bombástica? Foi essa a declaração bombástica, Lucas. Porque qual é a grande questão? Os atletas estadunidenses estão saindo roxo da piscina, Lucas. É. A verdade é que eu já tinha visto essa denúncia muito antes do Paul Gasol falar, né? Mas o Paul Gasol dá um peso, né? Dá um peso. Comissão de atleta. É. O Demetrio tuitar e o Paul Gasol falando comissão de atletas são pesos um pouco diferentes, Lucas. Bem, bem diferente, né? Mas é isso, né? Agora também, Guilherme, você tem que ver o seguinte, né? Os brasileiros deixaram os espanhóis em choque, né? Estão reclamando de tudo e de todos. Então, não sei se eles vão levar com a mesma... Sabe o que a gente vai fazer? Vamos fludar os twitters do Paul Gasol, sabe? Vamos pegar o Instagram do Paul Gasol e meter o bom petácio deles lá. Ok. Outra informação, mesmo ficando roxo, segundo o nosso especialista Batatinha, os Estados Unidos refletiu bastante aí durante as Olimpíadas. Lucas, estamos gravando durante a semifinal do vôlei, vôlei feminino, o vôlei bom do Brasa, né? Mas hoje tem semifinal também do basquete, é nosso compromisso aqui. Lucas, até agora, até a semifinal, os Estados Unidos chegaram em situação de pé nas costas, inclusive contra o time que vai enfrentar hoje a Sérvia. Fizeram um amistoso e um jogo valendo, né? Contra a Sérvia nessa janela FIBA, nessa... Pô, eu tinha ficado feliz aqui com o Batatinha dizendo isso, Guilherme, mas eu fui ver lá o quadro de medalhas da natação. A Estados Unidos em primeiro lugar em ouros e em medalhas. Pô, Batatinha. É duro confiar em qualquer informação. A China ficou em quinto, em quinto, com... Tanto em... Ficou com dois ouros só a China. Não é. E, cara, eu acho que tinha que voltar os trajes lá. Aqueles trajes lá eram bem da hora, velho. Porra, você acha? É. Palavras fortes aí. Lucas, duas vezes já... Espanha tá fora. Espanha tá fora em muita coisa, inclusive. Em duas ocasiões já, Estados Unidos e Sérvia se enfrentaram nessa... Nessa janela, desde que esse time foi montado. Nas duas, os Estados Unidos ganhou com imensa tranquilidade. Até surpreendente tranquilidade. No amistoso, a Sérvia jogou melhor, eu achei, do que nas Olimpíadas. O primeiro quarto foi um jogo bem bonito. A gente ficou até empolgado. Até falei aqui, pô, pelo amor de Deus, alguém leva o Abramovic pra... Abramovic. Pra NBA, esse cara vai ser massa demais, tal. Fiquei bem no hype mesmo. Na Olimpíada, esse time já se enfrentaram, né? Era do mesmo grupo. Ali, a Sérvia jogou um pouco pior. Acho que não jogou no nível que a gente espera, né? Tomou 110, 84. Também teve bons momentos no jogo, né? Terminou o primeiro quarto, 25, 20 só. Mas, assim, não é o que a gente espera desse time. É um... Pelo menos, há uma ideia de que a Sérvia, vice-campeã do mundo, chegaria a essa Olimpíada mais forte, porque foi vice-campeã do mundo sem o Jokic. Sem o Miss City também, mas, sobretudo, sem o Jokic. É o Jokic que botou a Sérvia aí. A Sérvia não estaria aí se não fosse a atuação espetacular do Jokic nas oitavas de final. Nas quartas de final, desculpa. Agora, Lucas, é a hora, né? A Sérvia escolheu não fugir dos Estados Unidos. Vamos dizer assim. Escolheu não fugir, não sei se é bem a palavra, mas tinha a oportunidade de fugir. E ela jogou o jogo pra vencer. É o que se espera das grandes seleções. Sobretudo que não chamam a Espanha. Agora, Lucas, é a chance de fazer história. No entanto, os Estados Unidos, vendo seu melhor jogo no campeonato, infelizmente, contra o Brasa, um amasso. Um amasso. O Drimungui avisou que seria 35 ou 40 pontos. E foram mesmo 35 ou 40 pontos. 35. Foi o melhor jogo. Antes disso, eles tinham vencido a Sérvia por uma boa margem também. Tinha vencido o Sudão, num jogo que eu achei o pior deles na competição. Tinha vencido o Porto Rico, num jogo bem preguiçoso. mais contra o Brasil. Foi um jogo bem bonito, bem imponente dos Estados Unidos. As equipes chegam de maneiras bem diferentes, né, Lucas? A Sérvia chegou num jogo que foi um thriller, né? Uma classificação que foi um thriller. Super emocionante, super legal de assistir. E os Estados Unidos chegam trotando, né? Trotando, tendo vencido o Brasil e postado foto na escada. Uma foto icônica, né? Uma foto que certamente vai ficar pra história. E aí, qual é a vibe pra esse jogo, Lucas? Esse jogo vai ser às quatro da tarde. Tô começando por esse, porque às vezes quem vai ouvir o outro jogo já vai estar rolando, já vai ter rolado, né? Mas esse dá tempo mais. Então, qual é a vibe desse jogo, Lucas? Quatro e meia, desculpa. Vai ver? Vai parar pra ver? Todos devem parar pra ver? Como é que você pensa esse jogo? Cara, pra mim é o jogo das Olimpíadas, né? Até agora, pelo menos. Acho que se a final for Estados Unidos e Alemanha, vai ser também outro jogo em que os Estados Unidos vão ser postos em cheque, né? Acho que são os dois jogos que aquela situação de pé nas costas, Guibas, podem ser levadas às últimas consequências, né? São as últimas chances aí pra aquela nossa bet, né? Minha em relação a você. Fui cair na bobeira de baixar pra 15 pontos, né, Guibas? Então agora eu tô dependendo aí de Sérvia e Alemanha, né? Pra que não exista a situação de pé nas costas em todos os jogos dos Estados Unidos. Porém, como você falou, foram duas sorrinhas nos jogos dos Estados Unidos e Sérvia. No jogo da primeira fase, mesmo com todo o domínio americano, o Yokichi saiu zerado no quesito plus-minus, né? Ele fez um baita jogo, o time dele perdeu de 20 e tanto, mas nos minutos do Yokichi, a Sérvia se manteve em equilíbrio com os Estados Unidos. sempre que o Yokichi esteve em quadra, a Sérvia não tomou mais pontos do que fez, né? E foram 31 minutos, basicamente, do Yokichi no primeiro jogo, só 9 que ele não jogou, e nos 9 que ele não jogou, os Estados Unidos construíram toda a sua vantagem. Talvez 35, 36 do Yokichi, sabe? É um jogo que não tem muito amanhã. Disputando a medalha de bronze, mas o Yokichi joga para ganhar, né? A Sérvia vai jogar para ganhar, para tentar vencer, para tentar levar o título, e acho que a gente vai ver muito mais Yokichi, viu, Guibas? Mais tempo de Yokichi em quadra. É o caminho para a Sérvia se manter mais competitiva, mas tem que ter artilharia, viu, Guibas? Tem que ter artilharia de fora para... porque os Estados Unidos têm muita competência ofensiva e defensiva, né? Também dá para dizer aqui, né? No jogo da Ida, né? Lá da primeira fase, teve pouco sucesso com o Embiid em quadra. Pode ser por causa do Yokichi, pode ser pouco sucesso por causa do Embiid também, tá? Os Estados Unidos tiveram seus melhores momentos sem o Embiid em quadra. Então, vamos ver já de cara qual vai ser a estratégia do Steve Kerr, se vai vir com o Anthony Davis, se vai vir com o Adebayo, se vai vir com o Embiid, se vai vir com dois deles. Acho que tudo passa por esse matchup, viu? Tudo passa... O início todo desse jogo passa pelo matchup Yokichi contra a Rapa. E o Yokichi tem esse tamanho, né? Tem esse jeito, tem esse potencial de fazer o jogo ser equilibrado mesmo ele sendo o único que conversa com o talento que tem do outro lado. Agora, conversas mais distantes, né? Assim, trocas de mensagem de texto e tal, a Sérvia tem bastante, viu, Guibas? A Sérvia tem muito talento ainda pra competir e pra poder oferecer uma artilharia de fora pro Yokichi. Mas a priori, né? A priori, os Estados Unidos vão precisar anular o Yokichi pra... De fato... Não anular, né? Na verdade, sim. A Sérvia vai precisar de um Yokichi sobre-humano mais uma vez, né? E ele costuma ser pra poder ficar mais tempo nesse jogo, né? A Sérvia tem dificuldade contra a Austrália. Teve muita dificuldade pra ficar no jogo. Ficou 20 atrás e depois precisou remontar. Ficar 20 atrás contra esses Estados Unidos não vai ser aprazível pra eles não, viu, Guibas? E eu queria destacar aqui um personagem, acho que é um grande personagem desse confronto e desse momento do basquete serve que é o Pezic, né? O técnico. Svetislav Pezic. Cara, é difícil fazer essa comparação porque é bem possível que seja jocosa, né? Porque de fato ele faz umas coisas que você fica assim cara, por que ele tá fazendo isso? É meio inexplicável, tá? Mas assim, acho que e minha fala vai querer ser num outro sentido eu acho que ele é uma espécie do Xamburgo mesmo assim, do basquete serve, sabe? Ele é um técnico absolutamente lendário não existe outra palavra ele é isso absolutamente lendário A quadra aumentou? Sabia que a quadra aumentou 20 minutos Ele foi bicampeão europeu pela Alemanha tá? Simples assim sendo técnico da seleção alemã bicampeão europeu Ele foi campeão da Euroliga com aquele Barcelona que tinha o Iacique Vici os Bodiroga que o Varejão era um reserva ainda em 2003 assim, ele chegou a ser campeão da Europa com a Alemanha em 93 desde 93 ele vence né? Ele tem inúmeras grandes passagens por diferentes times sabe? Ele é eu ia até dizer assim cara, não dá pra comparar por exemplo com o Petrovic você pega o currículo do Petrovic Petrovic é ninguém perto do Pezic é ninguém mesmo ele fica tipo 100 anos luz longe do do que é o Pezic né? e são técnicos veterano old school agora o Pezic ele faz algumas coisas meio inexplicáveis a a Sérvia joga um basquete às vezes você fica perguntando por onde que eles estão querendo ir cara o que que tá acontecendo aqui mas cara o fato é que desse jeito ele entregou um vice campeonato mundial sem a sua principal estrela e outro amador titular e ele tá de novo na semifinal das Olimpíadas mesmo com tudo que você puder dizer até acho que a gente criticou coisas pontuais que aconteceram inclusive na live a gente falou sobre o jogo das quartas que eles venceram nessa Olimpíada agora e aí acho que eu ia trazer comparação com o Petrovic também esses caras de alguma maneira eles vão se mapeando o que tá acontecendo no basquete e algumas coisas vão funcionando sabe? acho que não é o técnico mais moderno certamente de todos que chegaram é o menos moderno agora um grande técnico super moderno ficou pra trás que é o técnico do Canadá que ninguém vai falar que não é moderno o técnico é o head coach de time da NBA então cara eu acho que é o é um cara que tá numa situação em que ele já esteve muitas vezes que é buscar a façanha e jogos assim muitas vezes você dá na mão dos jogadores eu acho que essa é uma coisa que ele faz muito sabe? ele deixa o jogo na mão dos jogadores controla pouco muito diferente do Messina por exemplo do Iscariolo que tava nessa Olimpíada o Iscariolo o Iscariolo foi do Messina mas o Messina também é assim mas muito diferente do Iscariolo por exemplo técnico da Espanha enfim acaba de vencer um time que eu acho que tinha muito mais dinâmica mas que os jogadores carregaram grande imagem o Lucas posta enquanto a gente tá falando aqui um salve aí pra Rebeca Andrade Raíssa e grande feliz adoro feliz acho um muito personagem do nosso basquete muito legal essa foto dele com as duas super estrelas mas só pra retomar então cara é assim a gente tem que respeitar os caras os caras estão entregando aí estão se colocando em situação de conseguir coisas grandes e a verdade é que hoje ele não tem obrigação nenhuma de ganhar os Estados Unidos assim ele não tem obrigação nenhuma ele tem que fazer o que ele puder fazer pra tentar entender o que tá acontecendo no jogo e Lucas eu gostaria de ver a Seve usando Jokic de um de um jeito um pouco mais eficiente ofensivamente sabe o Jokic que venceu esse jogo nas quartas de final e passou tudo por ele um jogo incrível contra a Austrália jogo incrível velho foi um jogo assim muito muito legal de assistir foi muito Jokic arrancando ponto de onde não tinha assim não foi o Jokic nossa olha como o time funciona pro Jokic olha como ele cara era tipo dando tapinha fazendo bola super encavalado buscando mas cara era uma coisa meio não era fluido mas é porque o Jokic é muito bom mesmo sabe eu adoraria ver um Jokic mais mais playmaker um Jokic mais fazendo o time jogar e dá velho não é porque não é NBA que não dá e não é por conta do elenco da Sérvia que não dá acho que a vitória passa muito por isso porque a maneira com que os Estados Unidos vão tentar defender o Jokic é uma maneira em que você não engaje mais do que um defensor os Estados Unidos parte desse pressuposto e tem jogadores pra isso e a partir daí a Sérvia vai ter muita dificuldade pra criar ela tem bons criadores diferente de boa parte dos times ela tem algumas linhas que múltiplos jogadores foram que são criadores o Mistic é o Bogdanovic é o Jovic consegue ser atacar vantagem pelo menos o Avramovic consegue também então eles não são nulos mas esses caras com o Jokic também ajudando essa criação viram um time muito muito forte precisa que todos estejam muito bem acho que é um jogo difícil demais pros Estados Unidos acho que dos adversários aí talvez o Canadá fosse mais difícil de matchup com os Estados Unidos mas o Canadá já era então talvez dos times que restaram só a Alemanha como o Lucas falou tem tanto repertório pra lidar com a marcação pressão dos Estados Unidos mas eu acho que a Sérvia tem mais a Alemanha tem várias coisas mas eu acho que a Sérvia tem mais criação sabe então acho que hoje a defesa dos Estados Unidos vai ter que apresentar algumas coisas um nível de intensidade ainda acima do que a gente viu contra o Brasil a gente sabe que os Estados Unidos vai crescer durante a competição não há ideia dos Estados Unidos não é jogar jogar e afrouxando porque tá chegando perto da medalha pelo contrário o que a gente tá vendo desde a preparação é que cada jogo ruim é sucedido pra um jogo melhor ainda que ainda não no auge que eles podem jogar tem muito jogador que ainda não fez o que sabe nessas Olimpíadas mas tem muita gente pra fazer as outras coisas é cara como eu defendi desde o começo acho que é uma situação de pé nas costas viu Lucas mas a Sérvia me parece ser um time que vai vai testar isso se os Estados Unidos não tiverem no seu melhor nível é jogo se os Estados Unidos vierem com um jogo mediano é jogão os Estados Unidos não ganha se não lutar muito não agora a questão é que os caras estão lutando muito são os grandes jogadores são os melhores jogadores do nosso tempo são super estrelas claro que o Yokit hoje é a melhor carreira o melhor momento vamos dizer assim carreira recente os últimos 3, 4 anos ninguém da NBA tem nada parecido com o Yokit talvez o Yannis pudesse sentar na mesma mesa para essa Olimpíada mas todo o resto se faz um draft o Yokit vai ser o único selecionado nas 10 escolhas do time favoritíssimo os Estados Unidos qualquer resultado que não seja a vitória dos Estados Unidos precisa ser tratado como façanha eu sei que a gente se acostumou a ver os Estados Unidos perder engraçado falar isso mas a gente se acostumou a nossa geração pelo menos se acostumou a ver os Estados Unidos perder a gente viu muita derrota nos Estados Unidos a Sérvia fazer jogo duro é façanha a Sérvia vencer é herói olímpico é um dia histórico para a Sérvia para tudo o que esses caras estão fazendo é assim que nós devemos tratar esse jogo na minha opinião a gente por carregar esse nome Café Belgrado tem obrigação de defender o que a Sérvia aprontar nessas Olimpíadas Guilherme tem outro jogo Alemanha e França Alemanha e França é um confronto mais equilibrado do que os Estados Unidos e Sérvia pelo menos na teoria a França vem do seu melhor jogo eliminou o Canadá se vingando de uma derrota duríssima para o Canadá lá no Mundial assim naquele Mundial foi situação de a França ficou de xereca mesmo viu xereque e agora a França bateu o Canadá e chega na semifinal em casa tem essas vantagens jogar em casa a gente sabe que a França teve mais lance livre do que os adversários em todos os jogos das Olimpíadas e outra vantagem Guibas é ter um pouquinho mais o time na mão em relação ao que começou em relação ao que tinha lá no primeiro confronto entre França e Alemanha que foi o penúltimo jogo não faz muito tempo não mas me parece que a França decidiu romper com Gobert mas o Imbaniama juntos o Gobert tentou dar aquele migué dizer que foi fazer uma cirurgia no dedo e tal é ego isso o técnico falou que não foi matchup né vamos ver assim se é por matchup na teoria o Gobert pode ser bem interessante contra bigs alemães alemães ou alemães bigs alemães porque são tem muitos sempre jogam com um time muito alto e tal então vamos ver hoje se de fato o Gobert meio que saiu do plano tem coisa de 3, 5 minutos pra ele na rotação ou se ele volta a ser um cara com minutos titulares então assim são times que se conhecem bem se enfrentaram na primeira fase antes disso se enfrentaram em dois amistosos lá no final de junho começo de julho num dos amistosos a França ganhou bem no outro a Alemanha ganhou bem mas estava sem o Embi então assim são dois times que já se conhecem se enfrentaram bastante nas últimas semanas e isso muda um pouco com a equação isso muda um pouco porque você vai ter você vai trabalhar sabendo que contra o seu time isso aqui dá certo você teve oportunidade de ir melhor usando isso aqui ao invés daquilo ali então é um jogo mais é é é um jogo bem bem definido ali pelo que os técnicos podem podem colocar em quadra podem fazer vejo a Alemanha com um bom favoritismo não um super favoritismo vou até ver na KTO como é que está aqui viu Guibas mas a verdade é que quando você estiver vendo esse podcast pessoal da live não pessoal da live está ouvindo com bastante antecedência mas quem está ouvindo o podcast provavelmente o jogo já está rolando ou já até acabou mas saiba que antes de começar o jogo eu tinha a impressão que daria a Alemanha com dificuldade mas tranquilidade também é uma KTO favorecida por seis pontos a Alemanha acho que é a favorita né a favorita clara agora eu gosto muito da França que jogou o último jogo eu gosto muito de algumas soluções que o Vincent Collet encontrou acho que a ideia de aumentar minutos e protagonismo do Cordinier é uma chave para esse jogo a Alemanha tem bons jogadores tem bons jogadores em todas as posições mas é um time meio curto assim também a Alemanha é um pouco Brasil na frente hein Guibas lá no vôlei meu Jesus quando começam a entrar os brother Bundesliga cara dá um animozinho inclusive o Brasil fez um ótimo terceiro quarto contra eles jogando muito o pick central e atacando atacando um contra um mesmo e acho que a França tem bons jogadores para fazer isso acho que o essa Alemanha fez a gente entender que é um time muito respeitável muito alto acho que essa é uma questão que impressiona nesse time da Alemanha eles jogam sempre com linhas que o 3 é alto e muitas vezes o 2 é alto também às vezes eles conseguem jogar com um amador e claro que geralmente é o Dennis Schroeder e todos os outros muito altos eles conseguem colocar Bongar e o Schroeder ele tem um bração ele não é alto mas ele tem ele é físico também é difícil você não se sobrepõe contra ele no nível FIBA é difícil no NBA você pode até ter jogadores que se aproveitam mas no nível NBA não e assim eles colocam Bongar ou Obst ou os dois e ainda coloca Franz Wagner Daniel Tais ou quando não é esse é o Thiemann ou o Mo Wagner ou o Voigt é muito grande é um time realmente muito alto agora a França é muito física velho a França olha pra esse time acho que é um time mais alto que a França se a França não for de Wemby e Gobert eu espero que eles não vão porque ferra toda a dinâmica ofensiva ferra todo o espaçamento ferra toda a fluidez mas acho que o Gobert tem que jogar uns 3 minutos só não entendo podia ser um pouquinho mais né é podia ser só um sei lá uns 12 minutos pelo menos joga uns 2 na 5 é que eles gostam também de jogar com o Lessor e outro grande e às vezes você usa o Lessor na 5 com o Lessor ou o Iabuzeli eles jogaram bastante o Lessor com o Imaniama ou o Iabuzeli com o Imaniama eles gostam bastante do Iabuzeli com o Imaniama pra mim a grande questão da França Lucas é não ter o 1 a posição a posição 1 tava tão mal no jogo passado que teve uma hora que ele tirou todos cara ele ficou ninguém tá conseguindo atacar esse time no Canadá ninguém não tô conseguindo que nenhum jogador da posição seja útil aqui vou tirar todos e ele tirou ele tem o Nilekina o Albici e o Nando decolou Nando decolou nem entrou e ele tem o Strausser também o Strausser que faz essa posição também cara ele tirou todos e deixou em quadra com o Cordinier trazendo a bola e o Fonier jogando ao lado do Batum e dois grandes também é um time longo um time grande uma coisa que vai ser difícil alguém equiparar é a pressão defensiva que faz o Canadá a Alemanha por melhor que seja defensivamente não vai fazer isso não consegue então imagino que vai ter um jogo um pouquinho mais tranquilo esses armadores franceses tranquilo não é a palavra mas assim acho mais jogáveis Lucas vou trazer uma braba aqui até inspirado nos últimos acontecimentos tem que pegar o Bilal e botar o Bilal pra aparecer cara mas o Vincent não confia no Bilal o Vincent já tem uma certa idade né Guibas já tem muita experiência é fácil duvidar do Bilal quando você é experiente é ele já tem assim se você parar pra pensar o Vincent já tá na frente da da França quase a idade do Bilal jogou pra ele ele já ele pegou o Bilal dois anos atrás ele pegou o Bilal foi foi e ele tava mais confiante no Bilal mas não tinha tanta alternativa mas o o Vincent já tá há 15 anos na seleção da França o Bilal tem o que 20, 20 anos 19 anos é então assim é aquele sentimento de que talvez não esteja pronto no jogo contra o Canadá ele jogou um minutinho é vamos ver contra a França ele podia sei lá pegar pegar uma folhinha ali dos ensinamentos da Alemanha e ver o que eles fazem com o Bongar porra o Brasil tomou 3 pontos seguidos aqui né e usar o Bilal pelo menos isso né Guibas botar o Bilal pra cima quadra toda sufocar o adversário e tirar um pouco do ritmo né da defesa a França a França não precisa defender bem só lá no ar pode complicar o perímetro também né tem bons defensores o não é talentosa pra criação de jogadas o que eles a geração pro perímetro beleza mas são defensores muito muito aguerridos né Bilal o Milikina né então dá pra França fazer uma marcação bem mais agressiva do que tem feito na Alemanha no perímetro do que nos últimos jogos e tentar dessa maneira né tentar dessa maneira dar uma equilibrada no jogo acho que a Alemanha é muito melhor resolvida ofensivamente é uma equipe que não trava é uma equipe que tem muitas alternativas que tem especialista pra 3 pontos e quem não é especialista e tem a bola tem o arremesso também né e isso faz uma diferença danada ali pra arrancar uns pontinhos né arrancar uns pontinhos meio do nada mas é isso na temperatura normal nas condições normais veremos França e servem na disputa pelo bronze e Alemanha e Estados Unidos na disputa pelo ouro mas é a Olimpíada velho nada garantido ser normal por exemplo o Brasil tomou 4 pontos seguidos dos Estados Unidos na reta final do quarto aqui eu tô mais alto que você na França eu acho que a França achou achou um jeitinho ali com a ajuda da arbitragem acho que eles vão dar uma complicadinha nessa Alemanha aí estamos sofrendo no vôlei viu Lucas estamos sofrendo no vôlei tem destaque final? ah nem visto tem piques velho olha só que tristeza hoje será que não teve ou que não vi? acho que pode ser até os dois né é possível que não tenha tido e mesmo assim não tenha visto? isso vamos ver vamos ver se teve piques hein piques modalidade ah é mesmo? tá brincando? que às vezes você me engana às vezes você disse que tem piques não tivemos Renato Atanabe Renato Atanabe salvou a lavoura qual a chance de termos uma final igual a da Copa do Mundo de 2023 parabéns pela cobertura ô Renato aí você salvou você salvou demais meu amigo é tem a chance de ter a final das últimas Olimpíadas também e tem a chance de ter a final da última Copa do Mundo foi França Estados Unidos lá e foi Alemanha e Sérvia cá Alemanha e Sérvia do Mundial que é a pergunta dele é uma chance uma chance definitivamente uma chance não acho que a Sérvia vai vencer os Estados Unidos mas se tem um time capaz de fazer isso é um time que tem Jokic então é é uma chance acho que a Alemanha é favorita contra a França então assim depende da Sérvia lógico não é favorita mas não é jogo ganho a França ganha acho que é mais chance do que a Sérvia ganhar mas sinto que teremos uma final nova sinto que vai ser Estados Unidos e Alemanha seria interessante que era o último campeão olímpico contra o campeão mundial e as equipes que estão dominando mesmo o basquete FIBA Estados Unidos e Alemanha que vem no seu melhor momento é esse é esse do Brasil estou um pouco no futuro já triste pelos próximos é verdade Gabriel São Bento também chegou de Pix ontem à noite alguma informação de por que o Kevin Durant não é titular e outra por que o Holiday joga não seria muito melhor o Ant ou o Kerr faz isso para equilibrar a segunda unidade é os talentos ofensivos eles são do do quinteto titular você pode botar se fosse para eleger os melhores jogadores os melhores talentos o Durant certamente é um dos cinco lá mas se você bota no time titular o Lebron e o Curry você precisa ter pessoas que vão fazer o trabalho de defender pessoas que vão pegar o melhor jogador adversário e tal que não se preocupem em participar tanto do ataque pode ficar lá no cantinho então fazendo dessa maneira Lebron e Curry juntos e Durant e Ant juntos você você pega jogadores como o Devin Booker como o Drew Holiday e o Pivô eles vão ter como primeira função no time defender o Devin Booker está pegando funções defensivas bem notórias nessas Olimpíadas e além disso eles são jogadores capazes de aproveitar vantagem meter a bola que está livre então acho que não é muito acho que é mais ou menos desse jeito que você falou equilibrar a segunda unidade mas também equilibrar o time titular equilibrar o time titular entre potencial defensivo e defensivo ofensivo e defensivo não sei se falei duas vezes defensivo é isso tem uma aqui Lucas que chegou logo depois da última live nossa do Yuri e é pra você especificamente em Brasil 3x23 um desespero alucinante que jogo no meio dá um ralinha que bizarro é fêmea puta merda aí é foda aí é foda o que que o Yuri disse o nosso Devin Booker já pode ser considerado o melhor jogador do Dream Team pode pode você pode considerar o Devin Booker o que quiser assim não vai ser uma opinião compartilhada por todos mas eu até te encorajo a fazer isso ele deu tênis pra galera deu tênis pra todos da comissão da seleção brasileira e ele teve que mandar também pra pra antiga comissão também que eles falam a verdade aqui porque mancada você ficou um tempão aí na hora de ganhar o tênis você não tá mais né mas o Devin Booker perdemos o primeiro sete não pô foi ponto nosso isso agora não foi não tô ouvindo sem áudio nossa perdeu eu erro bateu na 15 putz é enfim mó ataque e merda mó ataque e merda deu bom o Brasil é o time da virada puta que pariu tinha aberto 3 ali né não tinha feito um 20 de 16 tomamos 4 seguidas o Brasil é o time da virada o Brasil é o time do amor Guibas mas o Devin Booker tem mostrado um nível muito bom né e muita gente duvidando ali que ele seria titular antes de começar as Olimpíadas ele tem feito um papel muito muito legal Devin Booker já é campeão olímpico lembrando o Yuri mandou outro pix hein por que que o jogo do BBB é antiquado diante do praticado do basquete atual de alto nível porque você falou desse aí na última live falei falei ele mandou depois né ele mandou mais tarde a gente já tinha encerrado infelizmente não deu tempo de responder na live é antiquado cara é um basquete antiquado com um basquete moderno em algumas coisas né um basquete mais lento menos físico é uma liga física tá comparado com algumas aqui da América Latina por exemplo o NBB não é uma liga ruim não acho que o NBB seja uma liga ruim acho que ela é a melhor da América que não chama NBA nem Canadá que tem tanto dinheiro tem uma liga nacional melhor do que o NBB México não tem Argentina não tem Venezuela não tem e essas são as que tem liga né a República Dominicana não tem então assim situando o NBB o NBB é uma boa liga acho que do Hemisfério Sul só do Canadá primeira divisão é melhor Canadá que você diz Austrália desculpa Austrália é melhor só Austrália que é melhor do Hemisfério Sul e eu acho que é melhor sim pelo salário que eles pagam pra elite pro nível médio do jogador é meio parecido com o nível médio do brasileiro mas a organização é mais bonita é um jogo melhor envelopado e o próprio jogo em si é melhor é mais dinâmico e os jogadores americanos que estão lá são mais dominantes são mais interessantes então acho que o Austrália tá na frente sim uns dois, três anos atrás não achava mas nos últimos anos eu acho que melhorou bastante e cara se você pegar qualquer outra liga que não seja as top do mundo o campeão do NBB dá jogo qualquer outra liga que não seja as top do mundo a questão que eu acho que é antiquado o modelo de jogo acho que é muito lento é um jogo que se joga muito poste baixo que é hoje a jogada considerada menos desenvolvida menos eficiente do basquete de 2024 é o poste baixo estatisticamente comprovado e é no NBB é ela que dinamiza boa parte dos ataques boa parte dos ataques a parte isso acho que estamos atrás estamos atrás do que se joga vamos ter que melhorar muita coisa muita defesa que não é ideal muito jogador que não está no esplendor físico então nós estamos atrás da elite do basquete mundial e acho que economicamente é difícil mas se a gente formasse melhor os atletas e aí é uma longa discussão eles chegariam mais prontos a jogar no nível físico e técnico mais adequado ao basquete de elite global mas eu não acho que o NBB seja uma liga ruim eu acho que a gente está na média dos países europeus de segundo nível por exemplo a República Tcheca é uma ótima seleção a liga deles não é melhor que o NBB eu acho que a que a Sérvia Montenegro cara se você pega a liga Adriática você tem equipes de ponta mas se você tira os dois da Sérvia que jogam Euroliga e você tira cara não precisa nem tirar se você coloca para disputar aqueles que jogam a Eurocup mesmo cara dá jogo com os melhores da jogo não é tão atrás assim a gente está atrás do que? a gente está atrás da liga CB está atrás da liga italiana porque é duro a Alemanha a gente está atrás a gente está atrás é difícil é difícil os caras têm muito dinheiro e eles estão na Europa ainda o cara vai para essas ligas já sabendo que é um mercado muito forte que se você vai bem num time médio você tem chance de jogar para um time que paga milhões sabe acho que a discussão às vezes tem que ser um pouco mais cuidadosa sobre isso mas assim acho que para pegar especificamente a parte do mais moderno acho que reconhecer vantagem atacar vantagem aproveitar vantagem o que a gente vê muitas vezes muitas vezes a gente vê no NBB abandonar essas vantagens em nome de uma posse mais longa mais jogada trabalhada e tal então acho que quando a gente vê porque eu lembro da sua frase era mais ou menos no sentido quando a gente olha a Olimpíada e olha o NBB parece coisa muito diferente acho que parte muito disso da velocidade do jogo e de aproveitar essas vantagens pequenas vantagens remisso longo de dois remisso longo de dois pra caramba mas eu recomendo que todos assistam sabe porque é o nosso campeonato e você consegue se entreter é entretenimento é basquete é coisa boa é legal é legal deem uma moral deem uma moral chega na vibe olímpica aproveita e já já encaixa aí Lucas o Elton mandou um pix falando o seguinte fala em 10 segundos sobre escalada é o tempo de um na verdade é o tempo de dois recordes olímpicos muito divertido devia começar junto com o Rugby de 7 antes das Olimpíadas pra todo mundo ver e o Lohan Lucas ele simplesmente mandou dois pix react dois pix react pix modalidade ó seguinte gravamos gravamos dois pix react acho que eram os dois que tinham na fila acho que não tem mais nenhum na fila né Guilas não pelo menos depois eu vou conferir conferir aqui mas acho que não tem mais nenhum não gravamos o do Wanderson e do Luide então se você mandou um pix react recente seu nome não é Wanderson nem Luide fala mandei pix e o pix react foi pra aumentar o dia já facilita muito mas a gente sempre anota e a gente não tem mais nenhum anotado aqui então a tendência é que estávamos zerados mas o Lohan chegou pra aumentar a nossa recriar a nossa fila e agora que acabou a Olimpíada é direto direto pix react sempre que tiver a gente vai poder gravar é isso já estão lá o primeiro já está no ar do Thanassis e o outro vai entrar meio dia se você está ouvindo pode provavelmente já entrou se você está aqui na live espera uns minutinhos depois do Brasa tocha pro Brasa aí primeiro nós vamos ganhar isso aí viu Lucas confia nessas garotas uou Gabi Brasil Lucas destaque final meu destaque final é mandar um salve pra todo mundo que está repercutindo aí a participação brasileira muita gente voltou a falar de basquete muita gente tomando conhecimento com modalidade algumas pessoas dizendo que chegaram no Café Belgrado nessas Olimpíadas então muito obrigado pela pela força por estar aqui e dizer admitir que está aqui muitas vezes a pessoa está aqui e tem vergonha de falar que está aqui muito obrigado e esperamos um ciclo agora esse novo ciclo pra até lei onde a gente pense alto pense alto e veja na prática coisas boas acontecendo teve uma carta da CBB Guibas em nenhum momento da carta da CBB nos tópicos lá nenhum era do tipo fazer uma liga da CBB já é um alento um alento pra que todo mundo que faz basquete no Brasil fique na mesma página produzam juntos mas o tópico que eles pedem pro técnico não ter curso de educação física é pra gente bater a cabeça na parede ainda mais na era do EAD na era do EAD você falar que tem que flexibilizar pra técnico e jogador ser técnico só com os cursos da CBB da NTV peraí faz um EAD então já que não tem tempo peraí peraí nessa parte de técnico do alto nível eu acho você tem que contar a tal razão mas se por exemplo amantes do basquete quiserem fazer uma escolinha de mini basquete aqui no Brasil não pode sabe eu não posso juntar uma galera pra jogar na praça sabe realmente não pode então acho que são dois debates diferentes eu até tive essa conversa o que está escrito lá era flexibilizar para atletas se tornarem ex-atletas se tornarem técnicos só com os cursos peraí faz um curso se você chegar no alto nível faz o curso como diz o Guibas agora pra mais gente ajudar no basquete sabe talvez talvez valesse a pena nem sei também nem sei também se era a pena só o debate de coração se alguém um dia juntou uma molecada pra jogar um basquete e o Creff apareceu me liga pra me contar porque assim cara pior que foi naquele grupo que você curte que saiu esse debate tá ok o Lucas está completo com razão então estou fechado com o Lucas valeu forte abraço espalhem por aí se vocês estão de buena valeu forte abraço é o rap amém